Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Social Tutors. Hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês uma função muito importante e simples que é como limpar o cache do aplicativo da Shopee. Então, se você utiliza o aplicativo da Shopee para tá fazendo suas compras, saiba que semanalmente é bom você tá limpando o cache dele pra não acumular a memória do seu celular. Então vamos aqui comigo aprender o passo a passo. Você vai aqui procurar configurações do seu celular, já encontrei aqui embaixo de calculadora. Clique em configurações pessoal, agora você vai procurar pelo nome aplicativos, tá certo? Então vamos procurar aqui o nome aplicativo, já encontrei abaixo aqui de gerência do aparelho. Então vamos aqui. Cliquei em aplicativos pessoal, agora você vai precisar procurar o aplicativo da Shopee pra tá limpando o cache. Então vamos aqui comigo. Se o seu celular tem muitos aplicativos assim como o meu, você vai procurar um por um até encontrar o aplicativo da Shopee, tá certo? Então vamos procurar aqui com paciência, rapidinho. Encontrei, ó, tá aqui Shopee. Cliquei no aplicativo da Shopee, o que é que você vai precisar fazer finalmente? Então você vai vir aqui em armazenamento. Cliquei em armazenamento, chegamos na parte final pra você tá limpando o cache. Aqui tem um aplicativo, né, dizendo os megabytes dele, os dados, e aqui você já tá vendo o nome cache, tá bom? E agora você vai vir aqui em limpar cache. Mas antes eu quero mostrar pra você o tanto de megabytes que tem de cache aqui, que não é muito no meu porque eu vivo limpando pra liberar espaço da memória no meu celular. Então no seu pode ter muito mais do que o meu. Então a gente vai clicar aqui e você vai ver que vai ficar zerado, tá bom? Vou clicar agora. Pronto, cliquei, pessoal. Tá aqui zero bytes, como você já está vendo, já liberou. Vai ficar bem mais fácil de você tá navegando redes sociais no seu celular. Então faça isso semanalmente, eu indico pra você fazer assim como eu faço no meu. E eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho